Bom pessoal, eu quero passar adiante uma mensagem muito linda e gostaria que todos compartilhassem esse vídeo porque é uma história muito bacana que você vai gostar. Bom, conta-se que algum tempo atrás um homem resolveu procurar um sábio para entender melhor a vida. Chegando até a casa deste sábio, ele viu que era uma casa muito simples, com poucos móveis, com apenas uma cama, uma mesa e uma cadeira, e alguns livros. Logo ele perguntou para o sábio, olá sábio, onde estão seus móveis? O sábio lhe falou, e onde estão os seus móveis? O sábio falou, eu estou aqui apenas de passagem, grande sábio. O sábio falou, e eu também. A vida é apenas uma passagem, porém, alguns vivem aqui na terra como se fossem viver eternamente, e esquecem de ser feliz. Devemos lembrar que a vida é como um rio, que não conseguimos tocar na mesma água duas vezes. E devemos lembrar que não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual na terra, e sim somos seres espirituais passando por uma experiência humana na terra. O tempo é como o rio, você não consegue tocar na mesma água duas vezes, pois a água já passou, já foi embora. Não procure pessoas perfeitas, pois elas não existem, mas busque acima de tudo alguém que saiba o seu verdadeiro valor. É importante que você tenha na vida, quatro amores. Deus, a vida, a família e os amigos. Deus, porque é o dono da vida. A vida, porque é curta. A família, porque é única. E os amigos, porque são poucos. É isso aí, gente. Espero que tenha gostado da mensagem e que passe adiante, se você gostou. Muito obrigado. Deus abençoe. Valeu. Deus abençoe. Amém.